O cara tem que ser atualizando, né? Querendo ou não, tipo, se o cara quer viver de música, não adianta ele ficar bitolado naquele tipo de música que ele curte. Não adianta ser metaleiro até o fim da vida. Mas vai chegar um momento da vida dele que vai ter que seguir pra outro caminho. E que seja o rap, que seja o sertanejo, o cara tem que fazer o que gosta, que é tocar música. Seja o estilo que seja, né? E é legal porque o seguinte, cara, tem um negócio que, tipo, eu não vejo ninguém falar uma coisa aqui do São Mim, assim, não sei se faz sentido ou não. Mas quando tu pensa dessa forma que nem o rap, tá? É um negócio que tem essas batidas, assim. Quando tu adiciona esses elementos no teu som, não tá só vinculado, assim, a tu querer parecer descolado ou tá no mainstream ou ter chance das pessoas gostarem mais. É uma coisa que é digerível porque é uma estética atual, sabe? As pessoas digerem mais sem querer, tá ligado? Não porque não é pensado ah, gostei dessa música por causa que a batida parece rap. Não, é porque tá no subconsciente da galera aquele tipo de sonoridade e quando tu tu traz isso à tona e isso fica natural. Tu passa a fazer parte da vida das pessoas e elas nem se dão conta de porquê. Então, é um conceito estético que tá na cabeça da galera e a galera não sabe. Então, tem bastante a ver com isso, assim, também, sabe? O lance da estética da modernidade, assim, dentro do som. A galera tem muito esse medo, né? De, ah, mas eu tô me vendendo, eu não quero ficar modinha. Hoje a gente fala muito em modinha, né? Mas, cara, com a internet não dá mais pro cara ter esse pensamento, porque as pessoas vão consumir o que elas gostam de ti, sabe? E, cara, qual o sentido de fazer coisas que ninguém gosta, mesmo que seja verdade pra ti? Tu tem que tentar trazer dentro do teu limite, de verdade, elementos que sejam atuais pra que quanto mais pessoas veem aquilo, mais pessoas se identifiquem, sabe? E teu trabalho cresça. Então, é, eu sou bem aberto com essa parada, assim, tanto que, nossa, quando os gris começaram a mostrar pra mim, pá, fiquei bem interessado e cada vez mais eu tenho começado a escutar. E tenho visto que tem bastante que o Itaís tá lá fora, que já tá usando esses elementos aqui, no Brasil é pouco ainda, sabe? É mais um motivo pra começar a usar, sabe? Pra espontar num nicho que tem pouca gente fazendo. É sempre legal isso. O Marcos deve conhecer aquela Lemonade que lançou agora, que tá estourada pra caralho. Esse nome agora não vem a cabeça. Deixa eu ver aqui, é... É limonada, né? Tipo, Lemonade, do Don Toliver e Gun & Neck. Ah, claro, claro, claro. A música tá estourada pra caralho. Eu até mandei um... Tem um guitarrista famosinho no Instagram que o cara criou um solo só pra essa música, só porque ele cria solos pra músicas e ele, ó, é um solo de guitarra. A música já tem guitarra pra caralho. E ele criou um solo só pra guitarra e o bagulho encaixou perfeito. Tem muito, né? Post Malone também, não sei se vocês conhecem. Post Malone faz show de rock. Nem dá pra dizer que é rap. Eu prefiro nem meter muito em denominar estilo, mas... Vai ser cancelado, vai ser cancelado. Caralho com cá, caralho com cá. Agora, quanto ao que o Pabllo tava falando ali também, eu acho que a galera... Eu penso que a galera conservadora sempre vai existir, né? Então, não dá pra ficar pensando muito nisso. E tudo é uma evolução. A música sempre vai evoluir. Aí cabe aceitar a evolução ou não. Mas ela tá aí e ela tá acontecendo sempre. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL